Chegamos agora na epopeia italiana, vamos lá? Logo na entrada, você conhece as roupas da época para cada fase da imigração italiana. Salve, gente! Tudo bem? Me que amo Rosa! E hoje, estou aqui para contar a história da minha família. Mãe Lora, andiamo! Durante 45 minutos, escutamos a história verídica do casal Lázaro e Rosa. Este casal, após muito sacrifício, conseguiu prosperar nas terras gaúchas. O ano de 1875 marcou a chegada dos primeiros imigrantes italianos na região de Bento Gonçalves e Garibaldi. Empório da Rosa Claro que num lugar tão italiano, não poderia faltar o Crustoli. Aqui no Brasil, ele é conhecido por outros nomes. Claro que também experimentamos o Biscoitinho da Rosa. Música E não é que encontrei vários descendentes de italiano no nosso grupo? Desde os meus avós todos e meus avós, meu tio e meu tio também. Do lado materno, são meus avós. Já como a Vettori e a minha avó se chamava Balmira Vigardi. Vettori. Meus avós maternos também. Meu avô era de São José de Vesúvio, lá em Nápoles. E minha avó era de Bari, um lugarejo. Que cabeça boa, hein? É, minha filha. O meu avô era Ambrósio e minha avó é Cianamea. Olha aí. Meu sogro era da Itália mesmo. E o sobrenome? Devec. Devec. Por parte de pai, na Calabria. E por parte de mãe, família romana. Sou Valentim. Seu sobrenome é? Aurelina Valentim Ibeiro, do meu esposo, que é português. Minha de Deus. Meus avós. Seus avós, você sabe? Na Calabria. Meus avós paterno e materno, o avô. E aí, avó? Meu avô paterno e avó materno. Minha mãe é descendente de italiano, de Rovigo, Itália. Família Savozen. Tchau, pessoal!